Olha, eu vou dar um papo reto em vocês. Esse episódio do Isla é absolutamente condenável e lamentável. Fora do Flamengo, eu vou trazer os detalhes para vocês do que vai acontecer. Diretamente aqui do Rio de Janeiro, vem comigo na São Ombro Negra, chega com tudo. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. E inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo, porque tem muita coisa para falar. Eu começo pelo assunto polêmico dessas últimas horas. Maurício Isla se apresenta no dia do jogo, alega uma indisposição. O Flamengo solta a nota de um suposto quadro viral, do fato do atleta não ser relacionado. E momentos depois, o Isla é fotografado na noite, curtindo o carnaval. Olha, as palavras são fortes, mas elas precisam ser empaigadas nesse momento. O que o Isla fez, para mim, é coisa de mau caráter, né? Mentiroso, mau caráter, má fé, mentiu. Assim, é o tipo de situação que, para mim, não tem conversa, não tem o que fazer. Ele merecia uma justa causa, é isso que ele merecia, de contrato. Uma justa causa, porque isso aí é gravíssimo. Isso que aconteceu na relação patrão empregado é gravíssimo. Não tem justificativa que possa encobertar ou resolver um caso desse. A informação que eu tenho é que o Flamengo não conta mais com o Isla para a sequência da temporada e que vai tentar se desfazer a qualquer custo do jogador. Depois desse ato de indisciplina. E ontem, o Paulo Souza, ele já havia falado que tem que ter mentalidade, pensar em curtir o carnaval depois de vencer. Será que até a hora da bola rolar, o Paulo Souza já sabia que o Isla estava dando o Rio Miguel para não ir para o jogo? Ou será que ele falou realmente por tudo que ele viu dentro de campo? Fica no ar um questionamento sobre isso. Olha, eu estou enxergando um perigo muito grande dentro do Departamento de Futebol do Flamengo. Muitas declarações do Paulo Souza vão de encontro ao grupo. E a gente sabe que, infelizmente, no futebol existe aquela cultura do derruba técnico. Ontem, quando o Paulo falou essa situação do carnaval, ele é muito sincero. E no futebol, às vezes, sinceridade não é bem vista. Eu me recordo de um dia que ele falou do Marinho. Eu me recordo de um dia que ele falou do Gabi. Eu estou só aguardando e estou só arquivando. Eu estou sentindo que o professor está ficando com um ambiente ruim dentro do Flamengo. E aí vai caber muito ao Marcos e ao Bruno, com a experiência que tem, de analisarem os fatos. De estarem por dentro de tudo que está acontecendo. Esse caso do Isla, com certeza, vai trazer uma certa turbulência para dentro do Departamento de Futebol. Eu não tenho nem a menor dúvida em afirmar isso aqui para vocês. Agora, turbulência por turbulência, já vivemos várias. Basta o Marcos Braz ter a competência para apagar. E gestão de vestiário me parece um dos pontos fortes do Marcos. Então, eu, sinceramente, acredito que ele possa resolver, sem muitos problemas, essa situação. Mas, fica uma preocupação evidente, constante, com relação a todos esses casos envolvendo o Departamento de Futebol do Flamengo. Não é em si o resultado. Não é o que eu acho do trabalho. Eu acho que tem tudo para dar certo. Só que o problema é que quando você fica expondo muito o grupo, isso acaba se voltando contra você próprio. E aí é que mora todo o perigo para mim. Eu estou atento, eu estou vendo, eu venho alertando, venho percebendo esse tipo de situação. E acho que teremos que nos posicionar. Acho que o Flamengo vai ter que se impor dentro do vestiário. Vai ter que conversar. Por exemplo, esse caso do Isla é o maior caso de falta de profissionalismo da gestão Rodolfo Landim dentro do Departamento de Futebol. Eu não vi um caso pior do que esse. O jogador alegar quase viral no dia do jogo. Porque eu não digo que o Departamento Bético do Flamengo, ele não apura a fome. É claro que apura. Mas tem que ficar ligado mesmo nesse negócio de jogador que aparece sentindo isso aqui. A dor é subjetiva, eu sei, é verdade. Mas aí tem que ficar 100% focado nisso aí. Porque às vezes me parece que tem muita historinha, entendeu? Tem muita conversinha. Então, assim, a gente não pode dar mole. Olha, o Flamengo paga em dia. O Flamengo paga bem. O Flamengo oferece a maior e melhor estrutura do futebol brasileiro. O Flamengo tem tudo do bom e do melhor. Vou afetado. Enfim, o Flamengo faz de tudo para que esses atletas possam ter um rendimento espetacular. Então, uma atitude dessa do Isla, ela realmente precisa ser punida de forma exemplar. Para que não reste dúvida que o ambiente de disciplina é soberano. Para que não se reste dúvida que o Flamengo não é a casa da mãe Joana. Aconteceu com o Isla, como podia acontecer com o Gabigol, como podia acontecer com qualquer outro. Então, é preciso investigação. É preciso ficar atento. É preciso coibir o que de fato acontece. Nós não podemos deixar em branco um episódio dessa magnitude de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Espero que o técnico Paulo Souza tenha competência para poder gerir esse elenco em todos os momentos. Que possa conseguir fazer uma reflexão do que está acontecendo. Que possa lembrar da importância de não expor o grupo. Isso está me preocupando de verdade. Eu estou batendo nessa tecla porque eu vou falar para vocês. Eu estou preocupado com essa situação de verdade. Estou preocupado mesmo. Deixa eu trazer aqui o conceito deliberativo do Flamengo. Aprovou a camisa do time de basquete com duas estrelas. Em alusão ao bicampeonato mundial. Foram 772 votos a favor. Conta apenas sete contas. Então, está aprovado. Eu acho que nada mais é do que uma justa homenagem ao basquete do Flamengo. Que realmente mostra que não tem melhor. Que na hora da decisão você resolve. O Isla foi multado pelo Departamento de Futebol do Flamengo. Internamente, eu já sei que o Flamengo vai fazer de tudo para se livrar do jogador. Até porque, vamos falar, o Rodinei vem num momento interessante. O Rodinei vem dando conta do recado. O Rodinei vem conversando. Vem sendo um diferencial importante. Então é isso, gente. Aquele forte abraço para todos vocês. Eu volto ainda hoje com muito mais informações do Flamengo. Para você que está ligado, para você que me acompanha, para você que está atento. Valeu, valeu, nação rubro-negra. O ponte do mim que chegou pesado, chegou com tudo. Valeu, rapaziada. Estou indo nessa. Tchau.